No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, Matheus Noé fez um pedido inusitado. Meu sonho é ter uma Carambite Feed ou pode ser uma AK Hidropônica, famosa AK 420. Pô, vamos que vamos. Vou depositar 100 dólar para ele. Vamos em busca dessa AK que eu acho que é um sonho mais próximo. Se der merda, chorinho, mas difícil. Mano, nada mais justo que a AK da maconha vai para o Matheus Noé, né, mano? Nada mais justo. Não pode fumar a AK, hein, mano? Essa daqui está bom, né, de 600 dólares. É, está bom. 5 dólar a gente vai ter 26 tiros. 10 dólar a gente tem 13. Com fé. Mano, é difícil isso aqui, hein, velho. Não, confio demais. Confio demais. Ai, meu Deus. Pelo valor compensava ter dado um tiro de primeira. É, mas ele teria perdido tudo de primeira. Vamos na fé aqui mesmo. Nossa Senhora. Caralho, é bait atrás de bait? Não, aqui tem que ser a rolada perfeita para parar bem aqui, ó. Para parar bem aqui, ó. Vamos, Seth. Vamos, Seth. E, mano, ele falou que o sonho dele era uma carambite fade, não era? Não tem ela aqui, senão, porra, a carambite fade é foda, né? Pode ser qualquer carambite, né, Noia? Pode ser qualquer carambite, né? Uau, valeu, chama a rei do profite. Ah, mano, foda-se, vamos tentar ganhar carambite também, tá ligado? Vai que é. Mano, eu não tô acreditando, velho. Chama, cem dólares virou seiscentos, clã. Chegou a AK, tá lá, veio veterana de guerra, já era esperado. Três mil reais. Ganhamos a AK da 4,20, pra não falar o nome da braba. 4,20. Saulo, depois vê minha baioneta. Caralho, parabéns, velho. Cem dólares, olha aqui quanto que nós depositou pra ele, ó. Sem dólar virou três mil reais. Isso é CSGO.net, isso é cupom calvo, irmão. Esqueça absolutamente tudo. Vamos ver ela lá dentro do jogo, clã? Ela vai tá desgastada, ela é veterana de guerra, mas mesmo assim, era o que o cara queria, mano. Era o que ele queria, tá feito. CSGO.net, cupom calvo. Torcer pra ter vindo com um floatzinho maneiro. A gente sabe que essa AK específico, se vier com float muito alto, vai tá toda arrebentada. Ela é uma skin que judia quanto maior o float, mas vamos torcer. Eu acho muito foda a baionetaça azul, velho. Mesmo veterana de guerra, float 0.84, olha que foda. Toma, AK. Pô, floatzinho tem overpay, viu? Esse float tem overpay. 0.49 tem overpay. Porque olha só como que essa AK costuma vir. A única que tá vendo aqui. Olha o float dela, 0.66. E olha como que ela vem mais lascada. Olha a do inscrito. Aí você pega uns adesivos da braba lá, do 4,20. Cola nela, tá ligado? Cola no pente aqui, ó, pra disfarçar o pente. Tá lá, tá feito o seu craft. Pô, sincera a casinha dele, hein, clã? Sincera. Não veio com float ruim jamais. No pix, valor real da skin. Ela tá... A mais barata a venda no buff tá 2.400 reais. Float 0.70. Float 0.70. Eu quero uma. Entre o float 0.... Até o float 0.50. Tem uma só a venda. Float 0.46 por 3.900 reais no pix. Battle Scarred. 2.400. Só que olha os floats dela. 0.70. Ó, ó como é que fica. Toda lasqueira, tá vendo? Era assim que eu achei que ia vir. Por isso que eu até falei. Ó, float 0.67, ó. Aí a gente filtra aqui. Não precisa nem filtrar. Float 0.46. Olha pra quanto que vai. Mano, tô falando pra vocês. É difícil achar essa AK com float bom. Deixa eu ver no buff. No buff não, no float de B uma parada. Eu quero só as veterana. Irmão, pra vocês terem uma noção. Entre 772 AKs hidropônicas que existem no mundo. Veterana de guerra. A dele veio com float 0.49.66. A dele é a 103 do mundo, pô. De menor float. Pô, veio uma skin legal. Tipo, é uma parada legal. Tem overpay. Vale mais do que esse valor de 3.000. E o melhor de tudo, ganhou do CS Cigonet. Eu depositei 100 dólares pra ele. Parabéns, meu querido. CSGO.net. Cupom calvo, né? Você falou que tinha o sonho de ter a sacar. Então toma. Então toma. Tchau, tchau. — Tchau, tchau. Tchau.